Começando o vlog de hoje, saindo pra Cajazeiras, hoje vamos tocar no casamento. Tu já tá arrumada, Alexandre, que eu gostei do teu look. Pronto, só falta gravada. Tá ótimo. Esperando o Sabaió. Ou se você vai chegar ou... Carga, né? Xis, marido, como tu tá brilhando. Isso próprio? Meu amor, eu brilho naturalmente. É grave. Zé Sabaió. Ludira é pior que doido. Zé Sabaió ligou pra mim, aí disse... Eu disse, Zé, e aí vai dar acesso pra tu? E aí ele disse assim... Pode contar comigo, certeza. Que eu vou sair em minha sala. Diz, o que hora vai sair? Aí eu dei duas horas da trama, sair. E aí, Sabaió? Quando tiver com moral, tem que... É o que, ó? Encaixou, pois? Faz um saio. Aí, Sabaió, já começou a gravidez. Tá doido? Você atrasou hoje, Zé. Foi o único que atrasou. Nem a Alexandra não atrasou hoje. Pode descontar no salário. Digo 10, porque esse cara é mais melhor ali, aí. Xan, traga aí uma pitul pra mim, por favor. Corote. Pitulata é melhor. Sal. Isso, valeu. Xiloca. O que é isso, Ed? Aonde ele chega, ele fica tocando. Ó, e Sabaió adora. Zé não aguenta mais você, rapaz. Tem que ir separado, os dois. Passa o dia batendo nas coisas, rapaz. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento, né? Não aguento, né? Eu não aguento. Eu não aguento. Não aguento. Fico nu. Filho, é. Já está atualizado o repertório aí, Zé. Que música é essa aí? Ficou nu Não Se eu ficar Milu Ai, Milu Ai, Zé Nosso patrocinador Eu vou respeitar uma vida boa Minha vida boa Graças Pois é, né? Vem aqui gripado Mas no tambor Show Tá mandado Chegamos aqui no local da festa Vou conferir como é que tá as coisas aqui Vou botar nosso equipamento Passar o som Vou mostrar pra vocês Chasing, leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left Am I in love Samaya vai tocar baixo hoje? Todos Que golfe Eu amo Um Eu G fitting Zé gosta dessa parte, eu fico nu Estamos prontos aqui esperando o casamento começar Vamos fazer o cerimonial e depois a gente vai começar o show É muito bonitinho, está duvido Sempre o Alexandre Plumê, estamos aqui esperando para daqui a pouco começar o nosso show Ali as mãos que não param, também não para o Sabael já está aí Estou tomando um aí né Sabael, só esperando M da princípio M da princípio M da princípio Não, meu filho Não matou o Vernão Quatro horas de show, matou o Vernão Oi Cris Ei, é engraçado Eu vou dar uma carreira aqui Qual uma coisa triste né Eu vou dar uma carreira aqui, filme, filme o retrato aí É o que? Eu vou dar uma carreira no meio da mídia Que carreira? No meio da pista A caminhada Eu vou dar uma carreira É dois de mês, Zé Olha aí, Zé 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 Por favor Tu aguenta, Zé? Ah Maria, eu saio de sabana Criatura divina Vem embora, infame É a corredor Não aguento não, meu filho Ele cancela, viu? Que coisa linda Ei, o que é isso? É a farda nova da banda? É a farda do seu irmão Não entendi não, pessoal Alexandre O que é isso, cara? Não entendo o que tu dizes Hã? Não entendo o que tu dizes Meu Deus